Lá vem o Manu Menino adorado Menino encantado É o Manu Caetano Lá vem o Manu Meu Manu Caetano Lá vem o Manu Meu Manu Caetano Ele vem sorrindo Ele vem cantando Ele vem feliz, pois ele vem voltando Lá vem o Manu Caetano Vem numa linda estrada verde Cheia de sol e rosas amarelas Lá vem o Menino de camisolas brancas Debaixo de um lindo céu azul Verde, amarelo, azul e branco Lá vem o Manu Meu Manu Caetano Lá vem o Manu Meu Manu Caetano Ele vem sorrindo Ele vem cantando Ele vem feliz, pois ele vem voltando Lá vem o Manu Caetano 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 Lá vem o Manu Caetano